Então galera, eu vou mostrar pra vocês como consertar essa lâmpada de LED, tá bom? Você não precisa de conhecimento nenhum, é em eletrônica, em eletrotécnica pra consertar. Você só precisa de três coisas, estanho, ferro de solda e um alicate de bico, só isso. Essa lâmpada aqui, ela já foi consertada, já foi aberta, né? Porque conforme eu tinha falado pra vocês, minha irmã deixou em cima da mesa, eu falei, ah, pra que jogar fora, geralmente só queima um ou dois LEDs e consertei ela depois eu tive ideia de gravar o vídeo. Mas aí eu refiz, né? Eu estraguei ela de novo pra mostrar pra vocês o que não muda nada, né? Vocês vão saber consertar aí com toda certeza e com todos os detalhes. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que basicamente uma lâmpada de LED é constituída por uma fonte, né? Que vai converter a tensão alternada aqui, que pode ser 127 ou 220 volts, em corrente contínua pra alimentar os LEDs. Normalmente, ela converte pra corrente contínua de 90 volts pra alimentar 30 LEDs. Resultando em 3 volts pra cada LED, que é a tensão que ele opera. Essa é a lâmpada que eu tô trabalhando, não tô fazendo propaganda nenhuma. Inclusive, a lâmpada queimou aqui, né? Essas lâmpadas podem queimar por picos de tensões na rede elétrica, ou pode ser mesmo que o LED aí tenha algum defeito de fabricação. A primeira coisa é abrir ela. E pra abrir ela, você pode usar a própria alicate de bico, mas eu recomendo o martelo. Você dá umas pancadinhas bem aqui do lado dela, e conforme você vai batendo, ela vai quebrando a cola desse polvo difusor. E daí você vai esforçar assim, ó, e vai ter acesso aos LEDs que aqui se encontram. E olha que interessante, galera. Na grande maioria das vezes, eu diria aí chutando, claro que em torno de 90% dos casos, é só dois LEDs, um LED ou três LEDs que queimam. E devido ao fato desses LEDs aqui, que são 30, né? Todos esses amarelinhos estarem associados em série, se queima um, todo o resto para de funcionar. A segunda coisa é pegar uma chave de fenda pequenininha e abrir aqui. Tirar esses dois parafusinhos. E você já pode remover. No caso dessa marca de lâmpada, e todas vão ser bem parecidas, você pode remover a placa assim, ó. Pronto, aqui nós temos o dissipador de calor e embaixo a fonte. E esses dois terminais são os terminais que chegam positivo e negativo em 90 volts. Esta é a plaquinha, ó, composta por 30 LEDs. Conforme eu já expliquei, chega em 90 volts em corrente contínua aqui no meio. E ela distribui 3 volts para cada LED. O primeiro indício de que o LED está queimado, é você localizar um pontinho preto dentro dele. Esses dois LEDs aqui que eu já removi, estão vendo? Eles tinham um pontinho preto. Na maioria das vezes, vai aparecer esse pontinho preto. Caso não apareça o pontinho preto, para você saber qual LED está queimado, e na maioria gigantesca das vezes é o LED que está queimado, não é a fonte da lâmpada, você pega uma fonte, né, uma fonte de bancada, um carregador de celular e usa um regulador de tensão, uma fonte 3 volts e vai testando. Por exemplo, aqui eu vou pegar o positivo, esse fiozinho vermelho, e o negativo, esse amarelo. E vou testar esse LED. Não acendeu, eu vou trocar a polaridade, né, que o LED só funciona com positivo e negativo de um lado específico. Se você perceber o LED ligou, vamos testar o outro, ó, e você pode ir testando. Então, nesse caso da lâmpada que queimou do core da minha irmã, só queimou esses outros dois LEDs. E o que que acontece? Quando um LED queima, ele abre todo o circuito e todos param de funcionar. Então, qual que é a estratégia que nós vamos fazer? Remover o LED e soldar os dois terminais dele em curto, né, fechar os dois terminais, jampear os dois terminais deles. O que que vai acontecer? Esses 90 volts eram distribuídos para 30 LEDs, então cada um recebia 3. Agora, não temos mais 30 LEDs, temos 28. Esses outros 6 volts serão redistribuídos para os outros LEDs. Como é muito pouco que foi redistribuído, aumenta pouca coisa aí no LED. Se você fizer as contas de 90 dividido por 28, cada LED, em vez de receber 3 volts, agora recebe 3.21. Eles vão funcionar ainda por um bom tempo. Claro que um LED recebendo aí tensão em nível maior do que especificado, ele diminui a vida útil do LED. Mas eu garanto aí que pelo menos um ou dois anos a sua lâmpada vai funcionar muito bem. Melhor do que já jogar fora, pelo menos vai funcionar, né? Então, o que que você faz? Eu vou até fazer com outro LED. Você pega o LED com alicate de bico, ó, é melhor que dessoldar, porque essa plaquinha aqui, ó, ela é daquele tipo de PCI para dissipar o calor. Então você segura o LED assim, ó, segurou e torceu, ó. Apertou. Você vai literalmente arrancar o LED com alicate, tá vendo? E se você reparar, depois que você quebrou o LED, vai ter duas chapinhas de metal, um para cada lado, separadas no meio, ou seja, elas não conduzem a eletricidade, não passam a eletricidade uma para a outra. Você vai pegar o seu ferro de solda estanho e vai soldar em cima delas, fechando em curto, ó. É importante que as duas chapinhas de metal encostem uma na outra através do estanho. Aqui também, pronto. Agora os outros LEDs recebem alimentação. Nesse caso, vamos só fazer as contas de novo. Agora são 27 LEDs. Então são 90 volts dividido por 27. O que vai dar 3.33 volts para cada LED. Não é o suficiente para queimá-los. Conforme eu comentei, o único problema é diminuir a vida útil aí. Mas você já não tinha nada mesmo, pelo menos ela vai funcionar por um bom tempo aí até queimar. Agora eu vou pegar e vou montar de novo a lâmpada. O mais legal é que com a disseminação dessas lâmpadas LED, os projetistas fora do comum, né? Quem tem menos acesso aos componentes eletrônicos conseguem ter LED, né? Na minha época lá, não é muito tempo atrás, né? Na verdade, você conseguir lâmpada LED há 2, 3 anos atrás era difícil, era caro. Agora vai ter LED a rodo, principalmente por queimar só 1 ou 2 LEDs e a galera jogar fora. Vixe! Vai dar para reaproveitar muito o LED. Colocou, parafusou, não tem segredo, fecha o bubo aqui, ó. Ainda tem trava, ele quebrou um pedacinho aqui, mas não importa, é só esconder aqui, ó. Quem quiser passar cola aqui, né? Cola instantânea antes de fechar, mas ficou bem firme. E você ainda pode usar a sua lâmpada. Eu vou ligar ela aqui para provar para vocês que está funcionando. Pronto, agora nós podemos testar a lâmpada. Ó, funcionando de novo. Que maravilha, hein?